Música Essa segunda-feira marca o começo do segundo semestre letivo de 2013 na Universidade. O campus da Trindade volta a ficar agitado, ainda mais com o dia ensolarado que fez em Florianópolis. É o tipo de clima que ajuda a melhorar ainda mais as impressões iniciais de quem tem os primeiros contatos com o cotidiano da UFSC. Tivemos boas referências da UFSC e neste momento existe um bom programa de intercâmbio entre a nossa faculdade, que é o técnico, e a UFSC, aqui em Florianópolis. Nós chegámos na quinta à noite e adorámos. Estamos a adorar o clima, a comida, os transportes deixam um bocadinho a desejar, demoramos um bocadinho a chegar cá. Já tivemos alguma dificuldade a arranjar casa para todos, porque nós somos um grupo de nove, mas todas as pessoas foram extremamente simpáticas e qualquer pessoa na rua nos dava indicações de sítios onde podíamos alugar apartamentos, ou onde podíamos comer mais barato e bom. Em Portugal a universidade é muito pequena, isto aqui é tipo um mundo, é enorme, isto é uma cidade só, tipo para nós pelo menos. Em termos dos transportes, lá está, é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais retardado. Primeira semana aqui de reconhecimento mesmo, para conhecer os professores, até a própria universidade, porque é muito grande, o espaço é muito complexo. Então, por enquanto, só fazendo carteirinhas de RU, de estudante, conhecendo o local, os veteranos, participar dos trotes, talvez, não sei ainda. Foi também o primeiro dia da Feira de Livros Editora da UFSC, no térreo do Centro de Convivência. Até o dia 12 de setembro, são 800 títulos do catálogo da editora, com descontos de até 70%. Livros de outras editoras também estão à venda com preços especiais. Legenda por Sônia Ruberti